Viatura da Força, tarefa do 3º Batalhão em patrulhamento pelas ruas do centro de Arapiraca, ali nas imediações da Rua 15 de Novembro e ponto das vans que faz linha para Maceió e outras cidades do interior do estado. De repente, uma van que está chegando ao ponto, o motorista dá aquele toque de luz para a viatura. E, lógico, voltaram para averiguar o que estava acontecendo. E quando os militares se aproximaram do transporte alternativo, já tinham duas garotas no interior do carro e uma delas com uma bolsa preta na mão. Resultado, uma pedra de craque de quase 400 gramas foram trazidas aqui para a central de polícia. E prestem atenção na história das duas jovens. Emili Vitória, 18 anos de idade e uma menor de apenas 15 anos. Segundo a Emili Vitória, que foi incumbida de trazer essa droga até a cidade de Arapiraca para levar até um outro local para ser transportada para o sertão do estado, A Emili nos contou, aqui em off, na central de polícia de Arapiraca, que ela fez amizade com a esposa de um traficante, identificado como Lucas, lá na cidade de Maribondo, na zona da mata de Alagoas. E aí, precisando de dinheiro, ela disse que veio trazer essa droga até Arapiraca para ganhar 100 reais para poder fazer uma viagem para Maceió, a capital do estado. O que deu tudo errado, presa em flagrante e a menor junto com ela que foi apreendida, nesse momento elas estão aqui na central de polícia e serão ouvidas e passando mais informações justamente de para quem essa droga seria entregue aqui na capital do Agreste, Alagoano. Marcelo, esse é o nome do homem que estava encarregado de receber o entorpecente num ponto de vans que faz linha para a cidade de Olho d'Água das Flores. É isso mesmo que vocês ouviram. Marcelo, que estaria no ponto de vans que faz linha para Olho d'Água das Flores, era quem ia receber esse entorpecente. Se ia ficar aqui mesmo na cidade ou se ia para o sertão do estado, aí já são outros 500. Se sabe mesmo, na verdade, é que o trabalho ostensivo do terceiro batalhão aqui da cidade de Arapiraca tem surtido resultados. E na manhã de hoje, justamente, esse entorpecente sendo tirado de circulação e as duas jovens agora terão muito o que explicar para o delegado de plantão. com 380 gramas de crack e ela estava ganhando 100 reais para fazer o transporte desta droga. Sendo comercializado, a gente calcula aqui que ia dar uns 1.500, 2.000 reais, quem sabe? Porque para ganhar 100 para vir de maribundo até aqui, logicamente que o lucro tem que ser 10, 15, 20, 30 vezes mais para poder, logicamente, alimentar todo esse sistema do tráfico de drogas e pessoas que ficam por trás disso e que geralmente não aparecem e muito menos são identificadas, é quem lucra com tudo isso. As imagens são de Antônio Pinheiro, aqui da Central de Polícia da cidade de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.